Presidente da Ferroviária fala sobre novo investidor. Ferroviária estreia em casa no Paulistão 2020. Após empate no Botânico, Sub-17 feminino busca vaga final em Osasco. Coordenadora do futebol feminino faz balanço de 2019. E tem participação uruguaia no Jornal da Ferroviária. Começa agora o AF News. Olá, torcedor afeano. Hoje é sexta-feira, 22 de novembro. Na última terça-feira, em reunião com o Conselho Deliberativo, a Ferroviária anunciou um novo investidor para o clube. Trata-se da MS Esportes. Quem falou um pouco mais sobre o assunto foi o nosso presidente Carlos Alberto Salmazo. Confira. Essa semana eu considero como sendo uma das mais importantes na vida da Ferroviária e com muita satisfação a gente anuncia a chegada de um novo investidor para dar uma alavancada na vida da Ferroviária, na vida do futebol de Aralacuara, do futebol paulista e do futebol brasileiro. Agradeço muito aos membros do Conselho que com muita sensibilidade aprovaram por unanimidade e por aclamação a chegada do novo investidor. com vida longa no futebol, pregressa e que agora aportem em Aralacuara e escolhe a Ferroviária, elege a Ferroviária como um clube em que o investimento vale a pena. Na terça-feira, o nosso Conselho de Administração, com muita sensibilidade e sempre pensando no futuro da Ferroviária, pensando no progresso da Ferroviária, por unanimidade, autoriza a transferência das ações de um acionista que está deixando o quadro e o acionista que está chegando com um aporte financeiro importante e que vai certamente nos levar a um patamar maior, um patamar acima no futebol brasileiro, no futebol paulista. É um momento importante, porque já estamos chegando na preparação para o Paulistão 2020. A temporada vai começar e a chegada desse novo investidor nos dá um novo alento, nos dá a expectativa de que recursos financeiros nos darão tranquilidade, aliado à competência da nossa diretoria de futebol, aliado à competência da administração, montarmos um time competitivo e iniciarmos um trabalho nas categorias de base para que os nossos meninos, também apoiados por esse investidor, consigam chegar num patamar que até então a gente tinha muita dificuldade. O futebol feminino também será beneficiado por um orçamento específico já definido também entre diretoria e investidor que chega. E o futebol feminino, com o sucesso que teve, nós já conseguimos fechar para o ano que vem patrocínios importantes, mais o orçamento que o novo investidor vai colocar, vai injetar no futebol feminino. Todas as conversações que tivemos com o novo investidor, no momento em que eles chegaram por aqui e começaram a trabalhar em cima dos nossos papéis, da nossa saúde financeira, da nossa saúde contábil e isso foi condição sine qua non, para que aprovassem o nome da ferroviária, que a ferroviária tem nome e sobrenome. Ferroviária de Aralacuara e sobrenome é permanente, quem tem sobrenome não o perde. Então, o ferroviário de Aralacuara é muito claro, o investidor tem isso muito forte dentro do seu projeto, cor, tradição, cidade e vocês sabem que na nossa administração, nosso departamento de marketing, há um tempo atrás colocou o slogan, mais do que um time, uma cidade, isso certamente vai ser mantido. Deixar para o torcedor essa palavra de otimismo, que se aproximem mais da ferroviária, a sociedade, a Aralacuarense, a comunidade Aralacuarense, que estejam sempre perto de nós, mais perto de nós ainda do que vocês já estão, para que esse projeto seja vitorioso em todos os sentidos. Vamos falar agora sobre o Paulistão 2020. A Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela do Campeonato Paulista de 2020 e a ferroviária vai estrear em casa contra o Mirassol. Esta é a primeira vez desde que a ferroviária retornou à primeira divisão do Campeonato Paulista que o clube fará a primeira partida da competição em casa. Lembrando ao torcedor que a ferroviária está no Grupo D, ao lado de Corinthians, Bragantino e Guarani. A equipe inicia sua preparação para a temporada 2020 na próxima segunda-feira, dia 25 de novembro, data que marca o retorno de alguns atletas e da comissão técnica. O assunto agora é sub-17 feminino. As guerreiras grenadas iniciaram a disputa da semifinal do Campeonato Paulista, empatando em 1x1 do Botânico contra o São Paulo. As guerreiras saíram na frente no placar. Após o lançamento de Pietra, Flávia ganhou a disputa de bola e tocou na saída da goleira para fazer 1x0 para a ferroviária contra o São Paulo. Mas, no último lance da partida, o São Paulo acabou empatando após cobrança de escanteio. Conversamos com o técnico da ferroviária, Anderson Clayton. A nossa equipe soube se comportar. A gente fez prevalecer o mando de casa. Fiquei muito contente que todas as atletas se empenharam ao máximo para tentar fazer o resultado. Tanto que a gente conseguiu seguir até no finalzinho. E no finalzinho a gente tomou um gol de bola parada. E agora, qual vai ser a postura da Fulvera jogando fora de casa, Anderson? A postura acho que tem que ser a mesma. Tentar jogar contra o São Paulo. A gente sabe que é uma equipe muito forte. Elas têm uma organização, uma transição rápida para o ataque. Tem umas atletas muito técnicas. A gente tem que tentar anular esse ponto forte do São Paulo. E saber que agora é o jogo decisivo. Quem passar vai para a final. Então, vai valer a pena todo o esforço. E ainda falando sobre as Guerreiras Grenas, o Afnius conversou com a coordenadora do Futebol Feminino da Ferroviária, Ana Lorena Marche. Ela fez um balanço da equipe feminina da Ferroviária, que esteve presente em todas as finais e semifinais que a equipe disputou em 2019. Esse ano foi um ano muito especial. Foi um ano que superamos realmente todas as nossas expectativas. Sabíamos que tínhamos um time que ele poderia entrar nas grandes disputas. Está entre os quatro melhores do brasileiro e entre os quatro melhores do Paulista, que era o nosso principal objetivo. Conseguimos isso no Paulista e superamos nossas expectativas para o brasileiro. Conquistamos esse título mais do que especial. E na base estamos mantendo nossos resultados do ano passado. A equipe da Ferroviária foi convidada a participar da Libertadores e foi algo espetacular. Além disso, a gente garantiu a Libertadores no ano que vem, algo muito bom em termos de visibilidade. É um campeonato muito difícil, um campeonato com escolas diferentes, que é muito diferente do que você vê no campeonato brasileiro. Então, um time paraguaio, um time colombiano, é muito interessante até para a evolução da equipe, a evolução das meninas fazer essa disputa. E chegamos à final de mais um campeonato e tivemos esse vice-campeonato que foi maravilhoso para a gente. Esse ano foi um ano muito especial para o futebol feminino. Ele teve a criação de muitos campeonatos. Então, teve a criação da Copa Nike Sub-17, a criação do brasileiro Sub-18, que nós já disputamos, e o brasileiro Sub-16, que vamos disputar agora em dezembro. Nós também já disputamos, fomos campeãs dos Joguinhos da Juventude Sub-18, com equipes de secretaria. Foi muito interessante. Além disso, tivemos o Festival Sub-14, que é onde mantivemos. Chegamos agora na final, ganhamos a etapa regional e agora vamos para a final. Eu acho que esse fomento nas categorias de base é muito importante para o crescimento da modalidade. E a Ferroviária fica muito feliz de poder participar, e ela tem todas essas categorias. É muito importante para a Ferroviária ter as convocações para a seleção brasileira. Nós temos a Aline Milene agora na equipe adulta, com a Pia. É muito importante para mostrar o quanto o nosso time é visto, o quanto as jogadoras aqui podem sim chegar em uma convocação da equipe principal e da equipe Sub-20 também. Nós temos a Tainara, está na convocação do Jonas. Além disso, a gente teve a visita da técnica da seleção Sub-17, vendo o nosso projeto. Então é muito importante para a gente, para mostrar, esse projeto é muito longo, ele tem mais de 18 anos, com muitas convocações, muitas meninas que estão na seleção principal, que jogam fora do país, que passaram, tiveram passagem pela Ferroviária. Mostra a continuidade de um grande projeto, e ele continua sendo aí, estando entre as melhores equipes brasileiras. O Campeonato Brasileiro foi um campeonato, é um campeonato muito disputado. Acho que cada vez mais ele está se tornando muito, as equipes estão muito parelhas, cada vez mais. Esse título, ele mostra o quanto resiliente nós somos, o quanto resiliente é esse grupo. Esse grupo é um grupo muito guerreiro, com muitas dificuldades, mas que mostrou nos momentos mais difíceis que ele tem muita garra. Hoje nós temos, então, na primeira técnica mulher, a ser campeã. É engraçado a gente falar de campeonato de futebol feminino, pela primeira vez, uma técnica mulher. Infelizmente, ainda muitos homens estão no comando, temos poucas mulheres, mas a Tati foi a primeira. A Ferroviária é um dos clubes pioneiros dentro do futebol feminino, ela já está no mercado há muito tempo, 18 anos. Então, ela é um clube de vanguarda, e ter uma técnica mulher mostra o quanto pioneiro é o clube, onde ele investe em mulheres, onde ele investe em mulheres na gestão, em mulheres dentro da comissão técnica. Para 2020, vocês podem esperar que a Ferroviária, com muita garra, mesmo sendo campeã brasileira, ela vai ter muita dificuldade, ela vai lutar muito por todos os títulos, onde temos muitas disputas, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, e a Copa Libertadores, que será em setembro, outubro. Então, nós temos um calendário muito extenso, com muitos jogos, e isso é muito importante para as meninas, para que elas possam jogar cada vez mais, é isso que a gente pode esperar, com uma categoria de base cada vez mais forte, com meninas cada vez mais sendo vistas, com um departamento cada vez mais integrado dentro da Ferroviária, mostrando esse clube tão forte quanto é, e esse projeto que é a longo prazo, e pretende ficar aí por muito tempo. E a TV Ferroviária fez uma matéria especial, com um torcedor ilustre. O uruguaio Fabián Valdés, que se apaixonou pelas Guerreiras Granadas, na disputa da Copa Libertadores da América, conversou com a nossa reportagem. A entrevista completa, você pode conferir no nosso canal do YouTube. Confira um pedacinho da entrevista. E assim finalizamos o nosso Jornal da Ferroviária. Esse foi o Afnews, um excelente final de semana.